Deixar fogo dos seus cascos em cada passo Vai queimando o chão Calopando contra o vento e desbravando Afundo o sertão Causa espanto e medo É guardião dos segredos do seu domador E protege bravamente a força dos seus dentes Causar pavor Sobre o dorso do todinho Cavaleiro filho de homem de bem Mas no seu passado o seu peito está marcado De laminas do além Ele fere com esporas o peito de quem lhe adora O seu mais fiel Chapéu preto, a balaga e a mente povoada De inferno e céu Ninguém sabe dos mistérios do cavaleiro No tordilho negro galopando contra o vento Madrugada a lua cheia clareia os seus olhos vermelhos E as sombras do seu pensamento Madrugada a lua cheia clareia os seus olhos vermelhos Madrugada a lua cheia clareia os seus olhos vermelhos No tordilho negro galopando contra o vento Madrugada a lua cheia clareia os seus olhos vermelhos E as sombras do seu pensamento Ninguém sabe dos mistérios do cavaleiro No tordilho negro galopando contra o vento Madrugada a lua cheia clareia os seus olhos vermelhos E as sombras do seu pensamento Madrugada a lua cheia clareia o vento Madrugada a lua cheia clareia as seus olhos vermelhos No tordilho todos o vento Madrugada a lua cheia clareia os seus olhos vermelhos